Eu vou contar duas aqui do Edu e depois uma terceira de uma pessoa que não era tão amigo dele, mas o respeito, eu acho que isso é o principal. Primeiro que eu fiz uma live com o Léo esses dias e ele reconheceu que teve problemas com você extra-campo, mas encheu a tua bola como profissional, falou que mataria e morreria por você e reconhece a importância que você teve naquelas conquistas. Ganhei vários títulos com ele e ninguém nunca sofre. Ele também é um grande profissional, né, Léo? Grande profissional. O meu problema com ele era particular, mas dentro de campo a gente, se eu tivesse que matar um cara por ele, mataria. Nunca atrapalhou, né? Nunca atrapalhou. Profissionalmente sensacional, não há o que falar. Ele reconheceu a tua grandeza, falou que tinha problema fora de campo. E ele é a mesma coisa, cara. Um cara que dentro de campo, não tem o que falar, também está na seleção aí que eu vi, né, do Sérgio, do Santos. Exato. Merecedor, merecedor da... Foi um grande lateral esquerdo, né, Edu? Hã? Ele foi um grande lateral esquerdo, né, cara? Sim, foi um grande jogador, cara. Não tem o que falar como jogador, entendeu? Isso é indiscutível. Mas eu achei bacana da parte dele, eu estava até evitando a pergunta. Ele pode fazer a pergunta que eu fiz e quem esperava uma resposta mais ríspida, eu achei bacana. Ele falou assim, cara, ele não conheceu, mas ele falou que dá importância, né? Ô, Demir, eu sou o seguinte, Demir, que o que eu tinha que resolver com ele, eu acho que nós se resolvemos. Ótimo, né, cara? Se vai ficar, se vai conversar, se não vai, faz parte. Cada um segue a sua vida. Mas isso não atrapalhou o time, né? Vai lá e tá tonto. Mas o time dentro de campo não atrapalhou esses problemas. Isso que é o mais importante, né, isso? Você acha que eu ia deixar de correr por ele por causa que a gente tem uma... Por isso que eu falo sempre assim, é você não ter vaidade. Eu acho que a vaidade estraga um time de futebol. É lógico, como eu falei, quando você gosta de um, outros não gostam, isso faz parte. Agora, quando você entra em campo, essas picuinhas, essas vaidades... Eu nunca presenciei, assim, nunca tive com alguém. Não sei se alguém já esteve comigo, mas eu nunca tive. Até porque eu queria ganhar. Não importa se eu gostava da pessoa ou não. Eu queria ganhar. E eu quero ganhar, entendeu? Eu sempre priorizei isso na minha vida. Eu não vou priorizar o Edu Dracena. Eu vou priorizar o time. Se o time tá precisando e precisa desse jogador, meu, vambora. Voltou junto ali dentro de campo. Se tiver porrada, a gente vai lutar. Mas depois, cada um vai pra sua casa. Cada um vai pra sua vida e pronto. Eu tô recebendo aqui uma mensagem, é verdade, eu não me recordava disso. Uma lembrança bacana, Ademir. Nos pênaltis contra o Vélez nas quartas da Libertadores de 2012, o Léo converteu a passagem, a classificação do Santos às semifinais. O primeiro abraço que o Léo recebeu foi o Edu. É verdade, eu me recordo dessa cena aí, viu, Edu? O Santos teve muitas dificuldades, o Vélez teve muito mérito pra segurar o atual campeão da América, que é o Santos, pra parar o Neymar, o melhor jogador do continente. Mas não teve jeito. No final das contas, gol do Allan Kardec. O Santos acabou superando aí, inclusive, problemas físicos do Ganso. Quando o Léo bateu o prêmio, você foi esquecendo de ser o primeiro a abraçá-lo, correu em direção a ele. O importante ali era a classificação, né? Dentro de campo ali, cara, eu procuro esquecer tudo, entendeu? Ali é... Somos ali 11 guerreiros ali contra os 11 do outro lado ali, cara. Entendeu? Não tem essa.